E é o seguinte, mano, se você acompanha até aqui na hora do salve final, você é o cara, mano, você é a mina, entendeu? Eu tenho muito respeito por você, de verdade. E são essas pessoas que fazem o canal girar. Então, primeiro de tudo, eu quero mandar um salve pro JL de Cuiabá, meu parceiro, meu amigo, mano. Tá ligado? Tamo junto. Ela diz que boia rima nunca para. Lá no Cuiabá não tem praia, eu também não sei se é sereia, mas o que eu vou mandar um salve aqui, ó, é pra Yara. Tá ficando louco, meu amigo. Aqui a gente vai rimando com, ou se não tiver beat, logo depois da Yara eu vou mandar um salve pro Felipe. E pra finalizar aqui tranquilo, sem querer ser muito dramaturgo, vou mandar um último salve diretamente aqui pro Hugo. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, tamo junto e até a próxima. Segura o feijão, por favor. Já vai treinando, eu mato esse e você é o próximo apresentador. O Salvador! E a Céada e o Pá joga água e levada cedinha. Você é o próximo apresentador. Eu vou passar você e vou pegar o Salvador. O Salvador! Você não vai pegar o Salvador, sua levada é só pastel. Você vai encontrar o Salvador quando você for lá pro céu. Essa levada você não percebe. Essa levada que não é crepe, não rima nada. Eu sou o Salvador, vai perguntar na minha quebrada. Eu sou o feijão, o mando te cair assim. É mentira que você carrega a culpa. Eu lembro bem o camburão. Por favor, alguém me dá uma ajuda. Eu pedi socorro, porque é bem assim. O preto, o fudido tinha mais de mil por mim. E é assim que eu falo, porque é aqui que trava. E eu pergunto, aonde que você tá? Não, eu fico com você também na improvisação. Compartilhei, palmeça é batalha. Não leva pro coração. Eu não leva pro coração, e aqui cê toma tapa. E no nacional, pra Bahia, só o java. Mas tudo bem, quer jogar na cara, eu levo a vezes. Que apresentador, eu prefiro o Dioguinho e o Bob 13. Ele quer pegar todo mundo, mas pena que na Cinderela paga 50 centavos para o boquete da mina da Vanguela. E na senhora só, na rima você é a brela. Claro que tu é burro, tua rima não é inteligente. O boquete da Vanguela é bem melhor do que a que tem dente. Tu fala que é esperto, então tem essa noção. A principal função do ser humano é a reprodução. Ele é sem resistência, a biologia é tipo evolução. Mas essa aqui é a espécie, porque veja que é a condição. Eu vou além, mano, e hoje eu te deixo aqui em extinção. O Bob é reto e você vai, elenco. A espécie nunca vai pra frente, porque não come ninguém. Perder faz parte da vida, rima verdadeira. Porque quando o Salvador perde pro Kante, ele chora a semana inteira. E chamou de decorado, mas você é o mais chorão, isso é um baba-ovo Salvador quando pede fica cabisbaixo, ei Bob posso contar a mão de novo? Essa rima aí é de Yonki, ele é o TNC, me mandou numa batalha lá em 30 segundos Eu pensei que o Mike decorou para o Thiago, mas depois eu descobri que decora para todo mundo Você viu a live? Não tem como eu fingir, 10 mil cairão a minha direita e você não vai me atingir Mano, você sabe o que é que eu vou falar? Nem quero te atingir, é o máximo pra te ganhar Porque você sabe o que é que eu tô falando? É recorde de live, 10 mil pra você, você vem apoiando Um do cerebelo, claro que não consegue me atingir, você só atinge o cabelo Agora eu só vivo no canto e dei indisciplina, aprendi mano como fazia Mas percebeu que você termina na maca? É tipo meu cabelo, sua levada, tonalidade fraca E aí, você não consegue ver, já percebeu que agora eu só vim pra matar você Só que isso é batalha do guesso, na moral, meu cabelo é preto, preto original Mas você deve ser um seterino, aí, sua rima é muito fraca Toma cuidado que não me confone hoje em dia, olha a foca! Oh, 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 oh Sabe por que hoje eu vou te matar? Será que é nesse mesmo? Peraí, cara e crachá Oh, 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 oh É isso aí, é isso aí, é cara e crachá, só que você não tem um carro Só que você vê um Playboy, e me dá 50 centavos Você é seu batalho, daqui a pouco a banda vai voltar para o seu barro MC, lixo, sem conta, uso, não me dá o réu não Desce do carro e passa tudo Se o assunto é carro, eu sou MC Você sabe que na batalha a parada tá feia para ti Eu uso o cebolinho, eu tô assim Só que na batalha você não é palho pra mim Eu sou do rap, eu sou mais favela Estilo Gangster, não se compara com a minha Brasília Amarela Presta atenção, cala a sua boca, sai daí, seu c... Você tá chapando, tio Você vai vendo que eu te expulso no Brasil Por isso, mano, eu não paro Brasília Amarela, eu sou o Mariano, eu tenho o Camaro Mano, o moleque tá nervosinho, aqui tá dando bala Sua essência de Nutella, minha essência de Mandela Você pega o bagulho e repõe a bolha sem camela Você pega as minas e fica triste porque você não é palha lela A briga tá dando um acero A tortura é fácil que eu saio no cheiro Lou, 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 lou Você é um laboratório fantasma Não faz o Panela, olha essa parada Você é até panela, só que não deixa elas inchadas Essa é a sua pressão, essa não consegue Essa é pra ti, mas você sabe quem é o Pivete Porque ainda não é assim, não O bagulho não é pra deixar inchada A água, não é essa pressão A assadeira é o Pivete Datando o Pivete Rol, 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 Rol Prato, bimbo, na moral Você é assim, parece o Frank Puxa a perna do Penta Pau A assadeira é a sua pressão O, 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 O Vocês encerram, pipoca? Você vai ver que a sua mente se encerra. Se encerra, mas eu sou muito agido. Se tu me enterrar, hoje vai ser a noite dos mortos-vivos. Apesar daqui na Lapa, hoje é tua sexta-feira 3. Eu não me luto, sou tipo o protagonista do Walking Dead. Vem, eu mato tudo! A intriga, sua parceira, sem intriga. Eu sou tipo meteoro e hoje eu te esmato igual formiga. Eu gosto da onda meu parceiro, gasolina e catuaba. Esmato, parceiro, na moral. É licença por ética legal no instrumental. Você acha que é meteoro? Tranquilo é um salve, Mauro. Eu sou meteoro que extingui os dinossauros. Quer me corrigir na levada? Eu falo na moral. Te explico, sentimento não cabe em limitação gramatical. Eu acho que eu mandei meu irmão. Te explico, pra falar de nesse soro. Não, 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 não. Agora que você é verso no instrumental. Independente de improviso ou letra. Toda vez que você ouvir isso, Joyce vai ser um cometa. Eu vou e branco. Presta atenção, cusão. É hoje que você vai apoiar pro Sulução. Então agora eu vou falar a proposta. Vai tomar no HB20 de volta. Você vem gritando na minha cara, puta. Você é um cusão. Sabe que eu vou te amassar na improvisação. Ele tá gritando, achando que é machão. Só quem grita muito, nunca tem razão. Cala a boca. Yeah, 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 yeah. Cala a boca porque você é um jacu. É o único que faz dread e enfia neles no cusão. Vai. Então, irmão. Ah, 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 ah. Deixe o atucar, atacar os caras que são reais. O Kant é um bom maldeia. De que lugar mais? Cala a sua boca, tá ligado no f... Você fala palavrão porque embriagar não pode. Tá ligado? Mas aí, isso é fato. Tem mais uma, tem mais uma. Aê! Tem irmão comigo, né? Só que tá desatualizado. Não é HB20 trouxa, é PMW. Eu não sou falso não e você não vai aguentar nessa disputa. Eu vou moler o teu corpo e vou fazer um suco de fruta. Entendeu? Entendeu? Essa é a sua referência. Só que você não faz um freestyle que eu faço é violência. Mano, você tá ligado que eu já conduto. Dessa falta de qualidade eu fico puto. Você quer falar de fruta agora é o conduto. Do hip hop cê fruta, eu vim pra seu filho. Eu vim pra aldeia, eu esperava mais de você, meu camarada. Pra mim, sem ter muito nome, nem pra quem não manda improvisada. Você fez o teu nome. Tu morro, microfone, rima, meu mano. Responde a minha gêmea igual sujeito ex. Não é que você não tá esperando nada, que você não é nada forte. Gritaram porque cê é de fora, gritaram até pro seu suporte. Eles não querem ver MC da casa, querem ver bagulho novo. Você só ganhou porque tá ficando de baba ouro. Só porque eu sou famosei. Por isso que eles não tão gritando, meu mano. Não aceita. Seja humilde, sabe que tu tá apanhando. Viu, meu irmão. 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 Viu. Viu, meu irmão. Viu, meu irmão. Viu, meu irmão. Viu, meu irmão. Fazendo freestyle, mano. Me chamou de burro. Essa que é a telha. Só que quando o burro fala, o outro abaixa a orelha. Viu, meu irmão. 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 Você se engasga, eu te dei um pano, mas não adianta passar pano que o pano rasga. Tem perfeitos para quem está no SUS e também diz que você honra sua família. Mas se eu não vir aqui e colocar minha cara como pus, quem é que vai em casa dar o leite pra minha filha? Uou, 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 uou. Pode crer, eu não vou falhar, então agora seu pensamento eu vou embaralhar. E pode ir pra que você jogue a toalha, quer leite pra sua filha? Levanta do sofá e vai trabalhar. Só que eu trabalho com rap a semana inteira Mas mesmo assim mostra a realidade de toda mãe brasileira Trabalha, trabalha, só aguenta a padeira E um filho cansado só aposenta a chuteira Pode crer, mas você é uma verruela Realidade da sua é a mesma que a minha Só que eu corro por ela, moro? Eu não sou pivete Eu danco o dia inteiro e a noite eu faço rap Você corre, eu também corro Só que eu canto a minha dor Eu corro com as minhas pernas e ele anda de andador Eu não faço isso não, vou ter que te esplanar Tô tudo jeito, tô pequena, tua mina quer chutar Se me enxergar, eu tenho que te esplanar Se me enxergar, eu vou te enxergar, eu vou te enxergar Tem gozinha, todo mundo, eu mais um cabaço Eu tô no sapatinho, se liga no bagulho, mina não é assim Meu namorão É senhor, é senhor Se você quiser eu te mostro, meu namorão Ele é vaga, eu te mostro, eu tá jogando, legal Agora você vai ficar perdido, você pegaria a belha? Não Eu tô grudido Não, 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 eu tô grudido Porque eu sou o rapado, rapá Porque na trindade nem a escraputa quer te dar Não, eu tô grudido Não, eu tô grudido Você tá vindo pra mandar as 40 pra você voltar Não, eu tô grudido Se quer me atacar, vem falando de ler Se esplanar, eu vou te enxergar na levada Que só manda três vezes pra ninguém a luta, não fala em nada Se liga no meu papo voa além, minha alma mora bem, a tua mina linda mora também, Deus mata samurais, amém. Seja de repente, você vai dar pra iludir, iludindo novamente. Satisfação, aqui quem tá falando é TH, estamos para mais um vídeo do Rimas Elaboradas, pra quem não me conhece, estamos aqui apresentando o programa e eu tenho a maior satisfação de dizer pra vocês que tem vídeo todo dia, você pode descer o like aqui pra ajudar a gente a bater a meta de um milhão de inscritos. Quantas vezes você já não tava naquele rolê e aí chega uma pessoa e mete o louco pra cima de você, mete o louco loucaço, já meter o louco pra cima de você tem a ver com o vídeo de hoje, meu amigo, as rimas insanas, quando MC mete o louco, por quê? Porque rima insana, tá vendo como é que é? Coloca a gente aqui, vem de vídeo, o bagulho é muito...